A tragédia de Mariana põe em fim aquele discurso demagógico dos liberais, daqueles que atacam o serviço público, dizendo que só no serviço público há incompetência em gerência. O que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais, é a prova de que as privatizações feitas no período do Fernando Henrique foram as piores privatizações possíveis. Se vendeu o patrimônio a troco de banana, se fez concessões de todas as ordens, e o mais grave, essas concessões não são fiscalizadas. Na área das telecomunicações há um caos. Na área, então, das ferrovias, as companhias literalmente sucatearam ainda mais a malha ferroviária. Hoje temos trechos distintos, trechos que deveriam ser usados, porque há uma obrigatoriedade que não são cumpridas. Enfim, nós temos hoje uma série de questões. Hoje nós entregamos o serviço público à mão da iniciativa privada, sem que esta possa, vamos dizer assim, ser fiscalizada e cobrada pela excelência de seus serviços. E o que mais é mais grave nesse processo de Brumadinho é de que realmente a intenção de Jair Bolsonaro é enfraquecer a fiscalização, é enfraquecer os órgãos e agências regulamentadoras. E isto para manter a contento aqueles que o apoiaram. porque tendo um imbama fraco, tendo outros órgãos de fiscalizações, vamos dizer assim, fragilizados, o que vai acontecer é que Samarco e Vale e outras companhias, elas vão fazer e vão deixar de fazer. Por quê? Porque elas não vão ter quem os regule. E aí o cidadão é que vai estar à mercê deles. Este é o modelo avançadíssimo de governo proposto por um presidente que não deveria estar ocupando o cargo, que não tem a prerrogativa inicial de um presidente, que é ser estadista. Jair Bolsonaro mostra-se um fracasso em um mês. E em um mês de governo, Jair Bolsonaro conseguiu fazer com que a gente sinta falta de Temer. A gente consegue perceber que tanto o Temer, Dilma e o próprio Bolsonaro, estes são tão ruins que realmente a história tem que registrar como a trinca de ouro que levou o Brasil à bancarrota. Um Brasil que está cada vez menor. Um Brasil que está cada vez mais com um emprego menor, com o desemprego aumentando, com a questão do poder aquisitivo diminuindo, com uma insegurança terrível. E nossos políticos cada vez mais brincando com a população, jogando para ela a responsabilidade dos problemas estruturais do Brasil, provando de que eles não têm compromisso nenhum com o povo. Eles se elegem pelo voto popular, Bolsonaro, mas agem pelo voto da imposição econômica de seus apoiadores. Bolsonaro está preocupado muito mais com o apoio da chamada bancada da bala, com a chamada bancada ruralista, com a bancada evangélica. Mas não está preocupado com a população, com os problemas que realmente ele teria que resolver. E para isso ele cria soluções mágicas, como dar o porte de arma para todos. E agora, Bolsonaro, o que você tem a dizer com relação a Brumadinho? Você acha que realmente a Vale não tem que ser responsabilizada? O que você acha que o Ibama tem que fazer nesse caso? Ou o senhor acha que devemos passar um paninho no caso e resolver devagarinho as coisas? Enquanto isso, vidas se perderam. Enquanto isso, uma cidade ficou destruída. Enquanto isso, a poluição ambiental está aí. E o senhor? O senhor não tem nada a dizer? O senhor que gosta de fazer comentários exústilos no Twitter, em vez de estar no Twitter brincando de moleque, o senhor poderia ter a dignidade de pensar o seguinte, eu sou pago e muito bem pago pelo povo brasileiro. E eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para representar o povo brasileiro. E atitudes como a sua não representam em nada pessoas de bem. E eu falo por mim, porque eu sei que eu sou de bem. Agora, eu não posso dizer o mesmo do senhor, porque talvez o senhor, com as suas suspeitas das ligações às milícias, o senhor, quem sabe, o senhor esteja achando que engane os outros. Mas a Deus não se engana. E pode ter certeza de uma coisa, a verdade virá à tona. Infelizmente, é esses os dados. E hoje, o Brasil vive, sim, um mar de lama. Um mar de lama de cinismo, um mar de lama de corrupção. Um mar de lama de gente que faz decretos para esconder dados. e que chega na campanha dizendo que vai fazer o diferente. Esse é o teu diferente, Jair Bolsonaro. Um mar de lama, 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 um